Boa tarde a você que acompanha o portal SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. Estou aqui no bairro Dona Margarida, onde tem um reservatório aqui de água que distribui para o bairro todo. Enfim, hoje apareceu alguns cidadãos aí que acabou destruindo a caixa de energia, tentando levar fiações e, por fim, acabou sendo surpreendido pela Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste, onde que levou o cidadão para a cadeia. Por fim, tem uma equipe aqui agora para tentar resolver essa situação que se pode levar mais de cinco horas para sanar o problema. Então você pode acompanhar conosco aqui o local onde está sendo feita a troca de todo o fio e o local está inoperante para mandar água para seu bairro, para sua casa, para o seu comércio que existe realmente neste bairro, né? Aqui estamos mostrando um pouquinho mais, só ter uma equipe aí fazendo esse trabalho aí de manutenção. Mas vai levar aí umas cinco horas. Mais detalhes você pode acompanhar conosco no portal SB Notícias.